Boa tarde, gente. Pai do Senhor Jesus, como que vocês estão? Eu tô bem, bem corrida, bem cansada, mas eu tô bem feliz também. Esses dias tá sendo bem puxadinho e eu tô vendo vocês me pedirem bastante os endereços das igrejas. Por que que eu não posto? Porque esses dias pra trás, por incrível que pareça, a maioria dos cursos que eu fui foi por inscrição. E aí quando é por inscrição fica difícil, né? Eu falar no dia, o endereço e dar certo de ir no dia. Mas os próximos cursos eu já procurei saber e tá tudo certo. Por exemplo, hoje a gente vai tá em Mogiras Cruzes, amanhã vai tá em Imperatriz Maranhão, depois de amanhã em Tambaú e na segunda-feira em Rio de Janeiro Macaé. Eu vou deixar nos próximos stories todos os endereços das próximas agendas pra você que é de perto poder ir lá cotar com a gente. Uma corridinha aqui, outra ali. A gente tem que fazer uma parada pra... Olha só, gente. Toda vez que eu venho aqui eu fico impressionante com essa... Comer. Olha só. Não é hora de emagrecer. Não é hora de emagrecer. Nós não quer também, né? Nós não quer também ampliar o templo do Espírito Santo. Vou fazer o story do story. Vai, faça aí. Olha, gente. O story do story. Olha quem tá aqui em casa. Gente, olha essa mesa. Um dia eu aprendo, viu? É outro patamar. Olha aí. Recebe? Já aproveita aí. Olha, gente. O story do story. Olha quem tá aqui em casa. Um dia eu aprendo, viu? É outro patamar. É o story do story. Olha ela aqui. Que linda. Não, o que a gente será que vai fazer? Que linda. O que a gente vai aprontar hoje, né? Pois é. Daqui a algumas horas... Ela não para de inventar coisas maravilhosas. Deus não vai parar e nós... Porque o céu tem mais! Porque o céu tem mais! Aí, gente, nós gravamos aqui. O céu tem mais! Olha aí. Coisa linda, viu? O céu tem mais! O céu tem mais!